O senhor encontrou, o livro começa no início do século XXI e tal, né? Isso, é pra não fazer arqueologia. Eu achei que o mais importante e também objeto de controvérsia jornalística são os últimos 16 anos. Aí cortamos no início desse século, que é o ano de 2001. Então vou pegar o período pra falar uma linguagem mais direta. Existem sérias dúvidas sobre os empréstimos durante a gestão do PT. Alguns desses empréstimos, como por exemplo o Porto e Mariel em Cuba. Alguns dizem, como os valores nunca eram absolutamente revelados, nunca se sabia esse direito. Alguns falavam em um bilhão, outros em 800 milhões. Eu não sei qual é o valor que o banco tem desses empréstimos concedidos à ditadura cubana. Depois as ditaduras da África Negra, vendendo serviços de empresas brasileiras. Depois as ditaduras bolivarianas aqui da América Latina. E sempre num conluio entre BNDES, PT e a figura do Lula recebendo por falsas palestras, que ele vai ser condenado nos próximos processos, que ainda não foi, foi só no Triplexo, por receber propina através de palestras que ele nunca deu de empréstimos concedidos pelo BNDES, especialmente na gestão Luciano Coutinho. Que foi o que ficou durante o período do PT, o que ficou mais tempo à frente do BNDES. No levantamento que o senhor fizeram, que o senhor fez, é possível constatar esses empréstimos? Quer dizer, houve o favorecimento do governo da tirania cubana, houve o favorecimento das tiranias da América Latina, da África Negra, e em sumo houve propina? O primeiro seria aí, essa questão é mais ampla. E o segundo eu ia falar justamente, José Val, do JBS, vamos pegar no caso JBS ou de Odebrecht, pegar desses que nós tomamos conhecimento recentemente. O CP2 já está, de certa forma, misturando dois temas. Um é a exportação de serviços. A outra é o apoio financeiro e, eventualmente, a participação societária em alguns grupos empresariais, que é feito através da subsidiária BNDESPAR, que é a empresa de participações societárias. São dois assuntos diferentes, senão o pessoal confunde tudo. Perfeito. Então, primeiro, isso é a questão da venda de serviços, e o segundo é essa participação societária. No caso da participação societária, só para concluir e passar a bola para o senhor, falam em prejuízos fabulosos de algumas dessas participações do BNDESPAR, de 700 milhões, de 1 bilhão, para favorecer, desculpa usar a expressão, bandoleiros, como os irmãos Batista, que não passam de bandoleiros, no acerto, no plural, inclusive, o Joesley, o grupo Odebrecht, que estão com acusações gravíssimas, que pesam. Então, essas duas questões. Como é que foi possível, doutor Paulo Rabelo de Castro, nesse trabalho investigativo interno do BNDESPAR? E, por fim, desculpe ser abusado da sua gentileza, teve alguma auditoria interna? Como é possível, se é que teve prejuízo, ter ocorrido tanta coisa e auditoria? Ninguém é culpado? Você vai me prometer uma coisa, você vai ler as 200 páginas. Você é um historiador, você não pode ficar falando as coisas, como está falando aí pelo microfone, sem fazer uma investigação. Eu também... São perguntas, são perguntas. Você está perguntando, mas já afirmando com a sua verba e com o seu brilhantismo. Então, fica um debate, em parte, desequilibrado. Mas deixa que eu contrataco também. Vamos lá. O que eu contrataco é a seguinte forma. Primeiro, para informar para todos que nos acompanham, que eu respondo pelo BNDESPAR desde o dia 1º de junho deste ano. Portanto, eu estou a exatos 45 dias. Nesses últimos 45 dias, eu quero dizer para você que o BNDESPAR é um banco de comportamento absolutamente ético e exemplar. E vocês vão verificar aqui nas páginas 192, que nós fazemos um interessante inventário das cinco principais empresas responsáveis pelas cinco maiores operações diretas apoiadas pelo BNDESPAR desde 1978. Nesse caso, a gente vai bem mais para trás, viu? E é curiosíssimo que aqui a gente vai encontrar simplesmente todo mundo que conta na economia brasileira. Empresas privadas, empresas de economia mista, estados e alguns municípios, e são só os cinco mais. E vão verificar que essa é a primeira curiosidade, que grandes nomes estão aqui situados. Vale, Petrobras, Anglo-American, Furnas, Energia Sustentável, Banco do Brasil, também tem Caixa Econômica, porque são repassadores em alguns anos, SESP, AES, Volkswagen, Ford. E é curioso que, neste ponto, as alegadas operações tão grandiosas e que teriam gerado tamanhos prejuízos nem constam de ser as cinco maiores operações. E só para dizer que o banco, esses anos todos, tem praticado dezenas de milhares de operações bem-sucedidas, dezenas, não são só milhares, dezenas de milhares. Na realidade, se pegarmos as pequenas e microempresas, são centenas de milhares por ano. E dentro dessas, a nossa, por exemplo, a controladora da JBS, que é a JIF, está num modesto, 19º lugar entre as 50 maiores clientes de 2001 a 2016. Deu prejuízo? Deu prejuízo, doutor? Por enquanto, não. E os 700, acho que é cerca de 700 milhões? As pessoas dizem o que bem entendem, porque, na realidade, no caso da JBS, a nossa participação é societária. Elas foram ações compradas na faixa, se eu não me engano, de sete e poucos reais, e elas estavam antes desse processo político, porque a ação sofre com isso, na faixa de 10 a 12 reais, e, portanto, com um amplo lucro embutido nessas operações. E hoje elas estão valendo quanto? Hein? Hoje elas estão valendo seis e pouco. Então tem prejuízo. Não, não, senhor. Deixa eu te dar uma linha de economia. Prejuízo é quando você vende uma ação apressadamente, no momento em que ela te parece que está baixa demais, e que não vai se recuperar. Mas, curiosamente, o mercado, e eu não posso estar aqui dizendo nada de mais agressivo, porque eu não posso, como parte envolvida, fazer projeção nem de compra nem de venda, eu não recomendo que ninguém nem venda nem compra a JBS, mas dá a impressão, olhando tecnicamente, de que todos aqueles que estão na posição nesta empresa confiam na robustez daquilo que foi feito, que é, na verdade, a maior empresa de proteína animal do mundo. Agora, quando foi adquirida ações, se foi feito por pessoas que têm um lado ético comprometido, isso eventualmente não compromete, por exemplo, a sua agressividade empresarial. E é isso que nós, como sócios, estamos solicitando, mediante uma assembleia extraordinária, que a gente separe a boa governança de atos delituosos praticados no passado recente ou no passado remoto. Mas, curiosamente, você vê que aqui é a página 157, até 31 de 12 de 2016, eu acho que eu posso mostrar aqui um pouquinho, quer dizer, na soma entre o que fora investido, havia 3 bilhões e 500 milhões de vantagem a favor do público investidor, porque quando o BNDES investe, quem investe somos nós, através das contribuições tributárias que nós temos. Agora, doutor Paulo, foi feita uma investigação da condição... Lucro e, aliás, lucro robusto. Mas houve investigação da condição de mercado na época? Porque o TCU está estimando que o BNDES investiu 1,1 bilhão de reais no aumento de capital da empresa na época, e estaria superestimada as ações em 124 milhões. Então, por aí, começaria uma perda pelas condições de mercado na época. Não, na realidade, quando uma empresa se apresenta para ser investida pela BNDES, ela passa, primeiro, por um grande crivo, saber se há uma política pública que não é definida pelo BNDES, é definida pelo Ministério. E nós votamos no senhor Lula da Silva, votamos na senhora Dilma Rousseff, foram dezenas de milhões de votos, eles tinham o direito moral e o direito, inclusive, a obrigação de formular políticas públicas. Se a posteriori são políticas que pretendiam privilegiar a A ou a B, nós estamos agora revendo isso. Privilegiar a A ou B? Eu acho que não, porque, veja só, por incrível que pareça, no campo, por exemplo, alimentício, foi investido na JBS praticamente a mesma coisa que no frigorífico Bertin, que depois é que ele foi adquirido pela JBS. Assim também como na Seara, na BRF, portanto, houve um espalhamento e quando a gente verifica os quantitativos investidos, e não foi porque o banco procura dar para Joãozinho, para Maria e para Joaquim as mesmas quantidades de balas, não são balas que estão sendo dadas para crianças, são, na realidade, opções de investimento decorrente de políticas públicas que querem fomentar a maior capacidade exportadora de carnes do Brasil. E viramos o maior exportador mundial de carnes. Mas e por que o Joesley falou que o ex-ministro Guido Manteiga teria favorecido e ter ferido a favor do grupo na BNDES? Eu não conheço o senhor Joesley. Ele colocou isso na delação. Eu não conheço o senhor Joesley, nunca colhi delação do senhor Joesley, espero que eu não tenha que ter relação com ele. Então, o que eu posso especular aqui, é que quando ele diz que forneceu alguma subvenção ilícita para um ministro de Estado, na realidade, ele não está dizendo que ele viu esse ministro de Estado pegar o telefone e ordenar que algo fosse feito dentro do BNDES. Ele apenas tinha uma presunção de que o ministro iria influir. Quero dizer aos senhores e a todos que estão nos ouvindo que o BNDES age tecnicamente. São mais de 30 pessoas assinando rapazes e moças, filhos das nossas famílias que têm um comportamento ético impecável, a não ser que eu esteja jogando fora, junto com essa água suja, o comportamento ético de mais de 90, o quê? 90, 95, a maior parte dos brasileiros são corretos. E os nossos filhos são corretos e as pessoas que passam por concurso no BNDES são corretos. Seria muito difícil haver uma conspiração de 30 e tantos técnicos assinando. Isso está certo, isso está certo, isso está certo. O TCU está fazendo aí, no caso, uma engenharia retrospectiva, engenharia financeira retrospectiva, sobre se o valor pelo qual foi comprado o conjunto, o bloco de ações, deveria ter um ágio, um pequeno ágio ou não. Na avaliação que foi feita da empresa, aliás, muito bem feita, a conta final que o banco tinha na época é que a ação valia o que por ela se pedia e muito mais do que o ágio pretendido pelo vendedor JBS, ou seja, na realidade, o BNDES acertou porque ele pagou um pequeno ágio. Então o senhor discorda do cálculo. o ágio tinha razão de se até pagasse mais do que foi pedido e a ação subiu muito mais do que foi pago. No geral, o banco errou. E no momento, hoje, depois de toda a queda brutal, isso aqui é espantoso, ela está só um pouco abaixo do que foi pago. Daqui a pouco, daqui a pouco, doutor Paulo, o senhor falando assim, eu vou achar que o Lula foi um estadista. É que você tem que arrumar uma outra maneira de fazer esse ataque. O Porto de Mariel em Cuba. Porto Mariel de Cuba é uma exportação de serviços feita por uma empresa de engenharia. Quais as garantias que o governo cubano deu ao governo brasileiro? Papéis cubanos que não servem para o governo. O BNDES, você não encontrará aqui na lista, deixa eu te dar uma aula de sua BNDES, você não vai encontrar que o governo de Cuba como um financiado não existe. Na realidade, uma empresa brasileira, uma empresa de construção brasileira prestou serviços, prestou serviços a... A Odebrecht. Provavelmente a Odebrecht. A Odebrecht. Nem sei qual é, porque na idade... A Odebrecht, que tem um bom passado. Veja bem, é imaterial essa história se foi a Odebrecht ou o Andrade ou o Ties, porque na realidade foram empresas brasileiras que compram aqui no Brasil equipamentos, que fazem seus serviços de engenharia, seus projetos, todos no Brasil, gerando empregos e gerando salários aqui no Brasil. E esta parte é que é financiada. A outra parte do porto ou do aeroporto lá de Bozambique ou de Angola, tem também na Argentina, tem também no Peru, que eu acho que devia ser incluído quando você faz a citação. Tem acusações terríveis. Isso, é. Tem várias coisas. Na realidade, o que acontece, o porquê dessas obras terem sido eventualmente carregadas de ilicitudes lá, decorrem não do financiamento do BNDES. A parte financiada é estritamente exportação de serviços de brasileiros, de equipamentos... Que vão ser pagos por quem? Quem é que paga serviço? É o governo... Então, no caso do Porto Marial, só para ficar claro... que são pagos pela... A empresa é que é a financiada... A empresa é financiada brasileira pelo BNDES e ela vende serviço... Vende serviço. Em tese aí, em tela, melhor dizendo, para o governo cubano e tal. Aí o governo cubano paga a empresa que vai pagar o empréstimo do BNDES. Eventualmente e com um fundo garantidor decorrente daquela exportação. Existe também um seguro pelo qual o BNDES ele garante que os dinheiros públicos não vão ser objeto de um calote. O fundo garantidor de exportação cobre isso. O senhor acha que o banco errou com aquela política da criação das campinhas nacionais? O senhor vai abandonar isso? Isso já foi abandonado? Não, na realidade eu não posso abandonar isso por uma curiosidade. Estou fazendo aqui um jogo de palavras. Na realidade, o banco tem sido tão bem sucedido em ajudar dezenas de milhares de empresas que é fatal que empresas bem escolhidas como talentos de 14, 15 anos que os olheiros aí no futebol trazem para fazer treinos etc e tal fatalmente acabam virando Messi's e acabam virando Neymar's etc. A gente entra no avião a gente confia que o controlador de voo não esteja de porre e a gente dorme lá no voo tranquilo e em geral isso é verdadeiro. Pode ocorrer uma falha a gente pode ter de repente o controlador que foi desatento isso faz parte da vida nós estamos vivos. Pode ter havido algum erro no BNDES pode ter havido inclusive estamos ainda levando algumas investigações a cabo lá são duas principais sobre essas controvérsias que se referiu Vila e voltarei de novo para entregar aqui ao povo brasileiro o resultado das investigações. Já está convidado. Só quero antecipar que até o presente momento até perguntei ao chefe dessas investigações E aí, por enquanto tem alguma coisa? Por enquanto nada. Então eu tenho que estar aqui um pouco vamos dizer no direito de defender uma instituição brasileira que tem 65 anos de enormes serviços prestados e a gente tem que parar de só falar mal pelo simples esporte de falar mal de todo mundo.